Ó só, isso aqui é um pé de cará ó, cará roxo, cará, isso aqui é um pé de cará ó, cará Isso daqui é um pé de inhame, esse inhame chega até 7, 8 quilos, já vim com 9 quilos esse inhame aqui ó Isso aqui é um pé de inhame pro povo mineiro, que chama-se inhame ó Vocês aí do Nordeste vão estranhar, mas é inhame A diferença do inhame, tá a taioba, isso aqui é um pé de taioba Ó a diferença, isso aqui é a taioba ó, taioba Essa aqui tá até viçosa esse pé de taioba, ó que lindo, que lindo, que maravilha Pé de taioba, taioba ó Nossa que lindo esse pé de taioba gente Esse aqui tá de primeira hein Esse aqui é taioba, taioba, pé de inhame, pé de inhame Isso aqui gente é um pé de banana não, o cacho não tá muito bom, mas é um pé de banana não Aqui no Sudeste o povo fala é banana caturra Banana caturra Mas é um pé de banana não pra nós aí No nosso Nordeste É um pé de banana não Isso é um pé de banana não Ali é um cachinho de banana madurando Muito bom Ali ó Cachinho de banana Que delícia Aqui ó Ele tá puxando o outro lá Olha que delícia Aqui ó Cachinho de banana não Que maravilha a roça né Aqui ó Agora vou comer algumas bananinhas dessas né Olha chega tá rachando Agora vou comer uma bananinha né Que delícia Que delícia Isso é mais um vídeo pro canal Lagoa na roça Mostrando a diferença do pé de inhame Pro pé de taioba e o pé de caralho Comendo banana maçã Hum 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 Ó Ó Ó Ó Acerte a banana Não Não Bom É Ó 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 Está tomado e já está caindo. Está tomado e já está caindo. Aí na cidade grande é meio difícil você comer uma bananinha, maçã tiradinha do pé na hora, assim, né? Hein? Que delícia. Vou comer outro. Lagoa hoje está na roça, ó. Fica todos com Deus. Tchau, tchau e até a próxima.